Torço para que o Benfica vença, é uma equipe que trabalha muito, um técnico muito bom, dedicado, treina, intensivo, tem pensamento de time grande, independente com quem joga e não tem medo de jogar, sempre tenta propor jogo. Eu torço muito para que eles vençam, que também faça parte um pouquinho deles, mas porque toda essa parte que fiquei lá, sei do potencial de todos e do merecimento que eles têm, passar de fase da Champions League e se Deus quiser eles vão vencer a Champions League sim. Mas compreende, por exemplo, que os franceses, quando o Benfica jogou contra o Paris Saint-Germain, foram dois empates, os franceses diziam que o Paris Saint-Germain vai vencer o Benfica porque o Benfica não tem expressão na Europa. Surpreendeu também para si a forma como o Benfica conseguiu jogar na Liga dos Campeões frente ao Paris Saint-Germain? Não, não surpreendeu não, a gente já sabia que ia ser desse jeito, até porque a gente treina, até porque os próprios jogos, o Benfica acho que é de umas equipes que tem mais gols na Europa toda, uma das equipes também que se defende muito bem, tem um bom jogo em casa e fora de casa também, tem um aproveitamento muito bom, não só no português como na Champions League, não foi nenhuma surpresa, a gente já esperava que a gente poderia vencer ou poderia jogar de gol para gol contra o PSG e foi o que aconteceu, a gente teve dois empates e eu acho, na minha opinião, que a gente jogou melhor que eles ainda, mas é isso, o futebol nem sempre quem joga melhor vence o jogo e espero sim que eles vão muito mais à frente na Champions League.